Galo Negro escreve, estamos atentos, Antônio Pinto Assamba II, por que razão é que é alérgico a golpes de Estado, mesmo sabendo que as ditaduras não se combatem com eleições? Bom, isso é um tema bastante interessante sobre os golpes de Estado e o facto de eu não apoiar os golpes de Estado. Meus caros amigos, a história dos golpes de Estado em África nunca terminou com sucesso e eu posso vos dizer com toda tranquilidade que é uma vergonha, em pleno século XXI, em plena era do desenvolvimento, era digital, a África a confrontar-se com golpes de Estado militar. Envergonha-nos a todos, todos nós devíamos estar envergonhados, mas a razão dos golpes de Estado são várias razões, umas legítimas, outras não legítimas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto